Atenção, é, esse vídeo aqui é do Roblox, então, e aqui relatou tudo de novo, então, ficou o vídeo, valeu, falou, meu deus, eu estou na fenda do biquíni, eu tenho uma espada, eu não tenho medo de vocês, quem é você? Eu quero o cérebro, Hadouken, o cérebro, eu não sei por que eu falei Hadouken, morre, frade, zumbi, eu sou o rei, morreu, ei, o laboratório da sede, ei, meu deus, eu estou na fenda do biquíni, Isso daqui tá me lembrando um episódio que todo mundo virou um pouquinho de sede, ei, meu deus, ei, melhor eu só fugir, uma escada, foi mal aí, eu tenho que fugir daqui, e galera, meu nome agora é esse, Pera, que barco é este? Eu conheço a fenda do biquíni, mas o barco do holandês voador, botem nos comentários, quem é esse barco? Oh my god, o mercado, tá, mas tem um rubi lá embaixo, é a prisão, não, eu tenho que ir no mercado, comprar armas novas, Carre da guerra! Carre da guerra! Acaso, eu vi alguma coisa ali, parece uma opacaxi. Ai! Não tá aberto, sim. Oh my god! E aí? Hadouken! Eu quebrei? O que deve ser aqui? Morre, 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 morte a todos os zobeis! Uma metralhadora? Vou usar essa metralhadora depois. Eu não vou ver. Tem muito zumbi lá. Eu tenho que achar alguém logo. Um corpo. Estranho. Estranho. Ah! Muito zumbi! Não adianta. Espada! Ah! Tum! Tum! Pim! Tum! 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 Tum, 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 tum! Tum! Ah! Oh! Fique aqui! Vocês estão me sendo isso. Tum, tum, tum... Tum, tum... Preciso de armas. Comprou. Ah! Bom, vamos lá. Você está mais seguro aqui? Vi. Você viu que é escudo? Sim. O apocalipse começou... Só... Estou querendo fazer um negócio, mas só que... Isso deu muito ruim. Deu muito errado. Aí isso aconteceu. Me ajuda! Entendi. Ah! Ok. Não podemos sair de jeito nenhum. Ai! Pode soar. Morre. O zumbi está paralisado. Ah! Eu tenho que... Não sei, ele cachorro. Mas não... Mas não... Ah! Eu tenho que... Vá! Pegar um carro! Você precisa de um carro. Tem muitos... Ah! Cuidado! Ops! Ah! Ai! Vamos! 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 Tem que pegar um carro! Venham! A gente vem! Enquanto vocês... Alope... Não! Um! Há! Não vou te deixar salve. CUIDADO! O céu é lindo.